Música Pelas praias galiléias vem Jesus Pelas praias galiléias vem Jesus Junto a rede os pescadores Pra segui-lo vai chamar E seguirão a Jesus para adorar Da jornada, mãe, cansados e famintos Da jornada, mãe, cansados e famintos Cristo toma o pão e o peixe Ora ao Pai e parte o pão Alimenta com poder a multidão Eu também seguir te quero, meu Senhor Eu também seguir te quero, meu Senhor Só em ti pode encontrar meu faminto coração Alegria com real satisfação Alegria com real satisfação Alegria com real satisfação Alegria com real satisfação Obrigado.